Galerinha passando aqui rapidinho só para atualizar o panorama alvinegro hoje Aquilo que a gente falou na live né bicho Que o Botafogo viajaria a tarde para Salvador E o pessoal relacionado né cara O GE, aliás ponto aqui para o GE Que publicou a relação dos jogadores Isso é jornalismo, jornalismo não está fazendo nada demais Os outros aqui não estão fazendo nada Publicou aqui a relação do pessoal que viajou Que embarcou para Salvador E aí o Botafogo foi com a Almada Que já era esperado né Mas sem o Tiquinho, o Tiquinho não embarcou Ficou, além de ter ficado fora do jogo contra o Atlético Com dores no joelho, segue aí como baixa E não foi para Salvador O centroavante sequer apareceu na foto Segundo aqui a reportagem do GE Massal também não está entre os relacionados Faz falta galera, o Massal faz falta E aí o pessoal que viajou Goleiros John Gatito e Lucas Barreto Laterais Damian Soares, Matheus Ponte, Hugo e Cuiabano Zagueiros Bastos, Barbosa, Lucas Alter e Luiz Segovia Volantes Gregory, Marlon Freitas, Alain, Danilo Barbosa, Tietê, Patrick de Paula e Cauê Meias, Tiago Almeida, Tiago Almada, Oscar Romero e Sabarino Atacantes, Igor Jesus, Luiz Henrique, Carlos Alberto e Arlen O Matheus Martins É galera, então aqui tem uma novidade Atacantes Atacantes Igor Jesus, Luiz Henrique, Carlos Alberto e Arlen Matheus Martins Não viajou E não entra também aqui nos meios, né Então não viajou Beleza? Então Além do Tiquinho Matheus Martins também não viajou para Salvador Botafogo chega por volta das 19 horas Tá chegando, né Tô gravando esse vídeo por essa hora Então deve tá chegando E o jogo vai ser amanhã Nesse mesmo horário, 19 horas Belezinha? Então amanhã a gente fala mais disso aí, né Da chegada, mostra foto, esse negócio tudo A gente fala mais do Botafogo em Salvador Na nossa live Não esquece Nossa live começa Entre 9 e 9 e meia Beleza? Nesse horário pode contar Que ela vai acontecer Entre 9 e 9 e meia da manhã Valeu galera Aquele abraço E até amanhã